Abertura 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 O meu carro é ensinado e conhece a minha estrada Quando houver uma festa ou uma feira de fumeiros Se tiver mulher bonita, todo o que teve, eu estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita, eu estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita, eu estou no meio Eu estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita, eu estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita, eu estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita, eu estou no meio